O que é que a gente quer essa moço? Juma temos! Podem lá por onde você está! Calma! Eu sabia. É a lei. Não, madame. Quer dizer que espero que não seja grita quente. Já está perto o bastante. Tire o chapéu. E agora coça a orelha. Coça. Quero manter essa orelha. Salte o cavalo de carga e continue com seus negócios. As peres são minhas. Suas. Eu risquei minha vida por essas peres. Eu lutei com duzes e caiôs. Acabou com eles. Miserável, caçador de escaltos. Ah, espera aí. Não é motivo para nos seguir, homem. Roubar nossas peres. Furar o barril de água. Sabe que isso não é justo. Solte aí o cavalo de carga. Não vou te matar, mas deveria. Volte para lá. É rápido. Ande. Seu maldito. Seu maldito. Vamos sair daqui. Aquele bestiço do mato. Eu vou devolver as peres dele só com ele. Morto. Vamos sair daqui daqui. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL